Fala aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de For Honor, e hoje eu converso com vocês a respeito do State of Balance, dos resultados da temporada passada, a primeira temporada do ano 3, Vortigar. Quem tem acompanhado os meus vídeos do State of Balance, eu já tenho uma notícia para vocês, pouca coisa mudou, os heróis que nós sabemos que estão fortes continuam, e os heróis que a gente sabe que estão defasados continuam lá embaixo na lista. Existem alguns casos que eles discutiram em particular, então eu vou comentar isso com vocês, mas também, talvez pela primeira vez, eles falaram claramente qual é a direção que eles buscam para o combate. Então esse é um assunto bastante importante que eu quero abordar nesse vídeo, então vai ser um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados com o meu vídeo do State of Balance. Eu não vou simplesmente discutir os dados que a gente vai estar vendo, na verdade, eu vou deixar rolando aí no fundo as tabelas, porque acho que são resultados que vocês já estarão familiarizados. E vou focar mais então nessa discussão importante que eles tiveram a respeito do futuro do meta de combate do jogo. Então começando pelos heróis, a gente vê aí o Shugoku disparando nas tabelas, isso já era esperado graças à reformulação dele, e acho que todos podemos concordar que ele está bem forte de fato dentro do jogo. Também tivemos a introdução do Prior Sombrio nessa temporada, então é a primeira vez que ele aparece nas tabelas e aparece com um resultado bom. Vale lembrar que no meio da temporada ele sofreu já alguns nerfs, então esse resultado que a gente está vendo tem metade de uma temporada sem nerfs e uma metade já ajustado. Então a gente ainda não sabe exatamente onde ele vai ficar colocado, pode ser que esses números não sejam representativos ou pelo menos não o suficiente. Eles comentaram também que em geral, independente do modo de jogo, os assassinos estão com um desempenho abaixo do esperado. Eles atribuíram isso a vários fatores, mas em geral parece estar atrelado a guarda reflexo. Eles acreditam que nos modos de domínio e invasão, onde você pode disputar terreno, onde existem bots, onde existem os soldados, é muito difícil ou quase impossível com a guarda reflexo de você reagir a todos os bloqueios que você precisa fazer. Do mesmo modo, com esse aumento de velocidade no meta do jogo, mais ataques rápidos, 500 milissegundos, a guarda reflexo também se torna mais difícil de manter e de conseguir uma defesa coerente. Então eles estão cientes disso, mas não mencionaram nenhum conserto ou talvez a remoção da guarda reflexo, já que essa também é uma ferramenta para ataque, para impedir o adversário de ver onde sua guarda está posicionada. Mas eles deixaram claro que estão analisando bem de perto os dados dos assassinos. Agora eu quero lembrar vocês de que, de acordo com eles, o balanceamento ideal sempre foi 52% a 48%. Essa é a margem que eles trabalham para considerar o personagem dentro de um padrão, dentro do que pode ser competitivo. E é aqui que a coisa fica estranha. A gente percebe que aqueles heróis com um desempenho abaixo do esperado na temporada passada continuam no fundo. E eu quero chamar a atenção aqui principalmente para a PK, no duelo, na população geral, ela está com 38% da taxa de vitória. Isso é, infelizmente, medíocre. E não muito longe dela, a gente tem ali o Conqueror, o Highlander, o Gladiador e a Nobushi. Esses heróis já apareciam muito defasados e continuam lá. Então, acredito eu, é só uma questão de tempo para a gente ver reformulações ou aumentos significativos para o kit. Isso deve acontecer para pelo menos alguns desses heróis já na próxima temporada. A gente sabe também que o Shinobi e o Centurião também devem entrar nesse grupo a receber reajustes. Mas, sinceramente, pelos resultados que eles têm apresentado e resultados ruins, essas modificações já deveriam ter acontecido. E pela primeira vez, eles falaram abertamente com relação à direção que eles estão tomando para o jogo. Eu acho esse tema muito importante de trazer para vocês, porque é uma tendência que a gente já viu começar cerca de nove meses atrás, na temporada que antecedeu a Martian Fire, e essa mudança é para o meta ofensivo. Para quem não está aqui há muito tempo, For Honor era muito baseado na sua defesa. As melhores técnicas eram as aparadas e o que elas garantiam, e até mesmo as quebras de guarda eram mais viáveis. Mas a comunidade não gostava desse estilo de jogo, ela pedia uma ofensividade maior. Desde então, os desenvolvedores têm trabalhado em tornar esse meta mais ofensivo. Muita gente concorda, muita gente discorda. Meu papel aqui não é da minha opinião, eu já fiz diversos vídeos ao longo da vida do canal a respeito das minhas opiniões sobre esse assunto, então não vou repetir isso aqui, já que a gente está conversando somente sobre dados passados para nós, mas dessa vez eles deixaram claro o direcionamento que eles estão dando para o jogo. Então a ideia dos desenvolvedores é tornar a ofensividade muito mais presente. Pelos resultados que eles têm colhido, eles acreditam que a população geral tem mais dificuldade em lidar com os heróis que têm ataques leves de 500 milissegundos. Isso não necessariamente se transmite em melhores resultados gerais, apenas comparados com a elite dos jogadores. Para eles, todos os heróis devem ter essa opção, ou seja, os ataques leves de 500 milissegundos estarão presentes em todos os kits. A essa altura, acredito que todos nós já percebemos isso. O Shugoki, o Raider, o Justiceiro, todos eles já receberam ataques leves de 500 milissegundos. Porque eles querem que quando você golpeia, realiza o seu combo, um ou outro dos golpes, acabe acertando seu adversário. Eles não querem que você sempre seja rechaçado, que você sempre tenha os seus golpes bloqueados. Claro, eles usaram como exemplo o Orochi, que é o pesadelo da comunidade já há algum tempo. E em duelo, na população geral, ele vem com uma taxa de vitória de 53%. Isso não é tão fora do padrão que seria 52%, então ainda está numa margem tolerável. Entretanto, também em duelo, no ranking mais alto de jogadores, ele aparece com 49%. Então, a efetividade desses leves de 500 milissegundos, no nível competitivo, não afeta o resultado. Um jogador experiente não consegue ganhar de outro jogador experiente, abusando dessa tática. E na população geral, isso não necessariamente se transmite em um resultado exacerbado. E em domínio e invasão, o Orochi sequer chega nos 50% de vitória. Então, apesar das reclamações nos últimos meses, eles acreditam que agora que mais heróis têm acesso a 500 milissegundos, o campo de batalha está começando a se nivelar. Todos vão ter acesso a essa mesma ferramenta ofensiva. Eu sei que isso é um ponto muito divisivo na comunidade, muita gente não vai gostar de saber que esse método 500 milissegundos veio para ficar, mas eu não quero iludir ninguém, não quero dar a notícia pela metade, e acho que até interessante que eles tenham falado disso tudo abertamente. Porque até aqui, sempre que a comunidade perguntava, insistia, brigava, eles nunca davam uma resposta direta. Então, agora a gente sabe que sim, tudo isso é intencional. Mais heróis que serão reformulados, e a gente pode olhar aqui no fundo da tabela, a gente já tem uma ideia de quem vai receber tratamento em breve. Pode apostar que esses heróis terão ataques de 500 milissegundos também. Para fechar, eles também citaram algo que eu já comentei com vocês na cobertura do Warriors Den, com relação a fugir do combate. Eles acreditam que hoje, quando você inicia os seus combos nos intervalos dos golpes, é muito fácil do oponente desengajar, rolar para fora, talvez soltar a trava de mira e simplesmente correr, e isso é algo que eles querem evitar. Então, a gente tem aqui, talvez, a primeira dica de como esse futuro sistema pode funcionar. Eles querem que o atacante tenha opções para prevenir fugas livres, mesmo que essa ferramenta seja na previsão e não na reação. Então, não vai ser algo instantâneo que impede o seu oponente de fugir, que persegue o seu oponente, mas vai ser algo que, se você perceber que ele tem uma chance de escapar, que o seu oponente está tentando ganhar uma distância de você, e você avance e mantenha a pressão. Eles tinham comentado que isso talvez seja implantado na próxima temporada, então acredito que até lá a gente vai saber mais detalhes sobre isso. Bom, meus amigos, por enquanto é só. Eu agradeço a presença de vocês comigo em mais esse vídeo. Um grande abraço a todos, até o próximo e valeu! Um grande abraço a todos.